Vamos falar sobre o transporte público de São Luís. Assunto já relatado por várias vezes aqui no Maranhão Acontece. Levamos ao telespectador como é difícil a tarefa na vida de uma pessoa que utiliza este serviço público pelas ruas e avenidas da capital. No começo deste ano, acompanhamos dentro dos ânimos a situação vivida diariamente. O final fica lotado e o fiscal não está nem aí. Eu chamo a humilhação para todo mundo que trabalha cedo. Aí tem vezes que a gente chega atrasado no serviço. A gente só anda com essas carcaças. Tem vezes o ônibus tem duas, três portas. Essa daqui não presta. Aí todo mundo vai ter que ir do meio. Eu tenho que enfrentar, né? A ciência. Se tivesse mais ônibus, era melhor para nós. Porque todo dia a mesma coisa. Essa agonia, esse tumulto de gente é grande. A gente tem que chegar no serviço cedo. É obrigado a gente estar nesse tumulto aqui, como o senhor está vendo. A gente morrendo de calor, uma agonia dessa. E muitas das vezes a gente ainda passa mal. A Prefeitura de São Luís resolveu agir e iniciou a fiscalização de ônibus que circulam pelas avenidas. Vários itens vão ser averiguados e o caso dos veículos que estejam fora dos padrões vão ser retirados de circulação. Mesmo com as reclamações, alguns usuários do sistema de transporte acreditam que tudo pode melhorar. Ônibus quebrados, antigos e em péssimas condições de conservação. Problemas do transporte coletivo que são sempre alvos certos de reclamações nas ruas. Está em péssima qualidade. A passagem aumentou e nós não temos direito de falar. Mas eu tenho uma pequena esperança que vai melhorar. Ônibus caindo aos pedaços. A frota é muito antiga. Hoje em São Luís possui 1.180 ônibus em circulação. A maioria deles possui 5, 10 e até 16 anos de uso. Diante de ônibus tão antigos, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes começou um processo de vistoria que vai rever itens de segurança, limpeza e conservação dos veículos. Os que forem reprovados serão tirados de circulação das ruas. Segundo o Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, esta é uma forma de tentar amenizar os problemas do transporte coletivo em São Luís. Nós estamos vendo toda a mecânica, nós estamos vendo os pneus, nós estamos vendo a parte de limpeza dos terminais que muitos reclamam que tem encontrado até rato dentro do ônibus. Então isso nós estamos começando a fazer essa fiscalização. Além das vistorias dos coletivos, o secretário também foi questionado sobre os 250 ônibus que foram prometidos durante o período do aumento das passagens. Eles já entraram em contato com a fábrica, já estão solicitando a compra dos veículos e tem um compromisso com a Prefeitura de São Luís de entregar até o mês de novembro os ônibus, que são 250.